Olha, e agora vem o ingrediente secreto, é leite em pó, leite líquido, é leite, é leite em pó, leite líquido, é leite, aí você pega o leite bem gostoso. Muita gente não sabe, mas eu acho que eu tenho 13 tatuagens, ou é 13 ou é 12, presta atenção. A maioria tem significado, ó, uma, duas, três, quatro, aí tem essa aqui, ó, cinco, aí tem essa aqui, seis, aí essa, sete, aí oito, nove, dez, onze, doze. Ai, tem essa daqui do, não, tô brincando, ó, e vocês têm tatuagem ou não têm tatuagem? Eu tô afim de fazer, do nada, me dá vontade de fazer. E eu gosto de fazer figurinha colorida, eu gosto de fazer assim. Eu vou agora tomar um banho de garota, fala o que é isso. Isso aqui é da mulher cílio, isso aqui, isso aqui é da mulher cílio. Mulher, tira a mão disso aí, mulher, ela toda hora com a mão aí, fala. Tá coçando, mulher. Meu Deus do céu. Bicha, tu botou a mão, diga no meu cílio, está caindo, está coçando. É, meu filho. Tudo com a tua, porque tu está com recalque? Desse cílio, amiga, não, tá? Não. Gente, eu quero aquele sapato, achei super fininho. Olha, uma coisa blue, uma coisa bem fina. Com licença, com licença. Ai, eu amei. Ó, tá, eu amei, achei tudo. Um saltinho blue. Gata, vem tomar o que? A minha segunda dose da vacina. Meu Deus do céu. Qual o seu nome, bonita? Ele. Olha, ele aí, bonita. Bota tudo, viu, agora? Ai, gente. Pode botar tudo sem pena e sem piedade. Você vai querer no direito ou no esquerdo? No direito, no esquerdo, na frente, atrás. Ai, meu Deus. Tu vai tomar a vacina também, é? Ei, amanhã teu Natal dá estranho, é? Não, eu vou. Tu faz fiado pra mim, tua presença? Não, eu vou cobrar, Iago, eu tenho que cobrar, Iago. Não, eu vou, então eu vou de graça. Eu vou de graça. Ei, ó, tu tá sabendo que você tomava a vacina com o jacaré, né? Tem que tomar a vacina, porque fala, eu falo da GK, tá pedindo. Já tomou, né? Virou jacaré todinha, ó. Tá toda a cara de jacaré. Eu vou sim, você vai? Eu vou tomar aos três dias. Lógico. Já preparou o look? Já. E tu tá a cara da GK? Não, venha querer tomar comigo, negócio de brilho. Não, meu, vai ter muito brilho. Muito brilho. O quê? Eu vou ser o globo de luz da festa. Escolta o que eu tô te falando. Não é não? É sim. Não, não é? É sim. Não é não? Com certeza. Tu acha quem é a mais bonita de mim dela? Você. Ela não é estranha? Já sabe as atrações. Já sabe as atrações? Tu já sabe as atrações? Não. Ela não é feia? Ela, diga aqui, não é? Não. É a mais bonita, ó. É a mais bonita, ó. É a mais bonita. Olha como ela é bonita, ó. Eita, como ela é bonita. As outras ali atrás, ó. Urra. Eita. Urra. Eita, bufo. Pôs de garota aí. Não vai doer. Pôs de garota aqui, bonita. Pôs de garota, ó. Uma, olha as bonitas. Vem aqui, bonita. Tá te aparecendo não, bonita. Bora, pode botar tudo. Pera aí, o direito, esquece o que esquece. Ai, eu amo. E ainda fodas. Nossa seguidora fiel, viu? Vê tudo. Tá vendo tudo ali. Vê a conta do teu cabelo. Tu viu a minha mãe tomar no banho de lua? Eu adorei, tomando lixo. Eita. Adorei. Vem, inclusive, eu vou fazer também. Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Peguei aqui na minha mão. Por favor. Tá sentindo a mão. Ai, eu tô com medo, né? Não pode beber. Não pode beber, mas pode dar, né? Não. A vontade. Tá de boa. A vontade para ativar os vasos sanguíneos. Ah, então fechou, fechou. Com certeza. Deixa molinho. Tá mole, mulher. Ai. Muito. Bota tudo, cavalo. Que delícia. Que linha seca. Porra, fechou. Tô imune. Quer tacar mais, não? Tá bom. Ai, mas tá bom, então. Maravilhosa. Perfeito. Um abraço. Maravilhoso. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos fazer uma foto todo mundo. Gente do céu. Peraí. Tomou a vacina. Já foi a segunda vacina. Meu Deus. Se quiser tomar a terceira, me chama, viu? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo o policial. Gente, eu amo o p***. O fardado. Meu Deus. Vem aqui. Ai, meu Deus. Tô lá Black Friday. O filho dela parece um leque. Olha aí. Prontinho. Maravilhosa. Xiii. Mulher bofo. Ainda vai um tapa. É que é bom que tá refeito. Pra ativar. Pra ativar. Ativou. Ativou. O pessoal tava perguntando. Vala, cadê o rosto do fofão? Ah, no meu prédio. Ah, amiga, tá aqui, ó. Tá aqui, tá desinchar. Urra. Fechou. Tá mais bonita, né? Tá desinchar desse jeito. Tá mais bonita, né? Tá. Ela já nasceu mais bonita. Ela acordou. Ela rejuveneceu, querida. Rejuveneceu uns 10 anos. Você vê assim, ó. Ela te deixa sem um Paris, amigo. Tu não pode propostar, não. Passa o Paris. Amiga. Amiga, mas você vê, ó. Que o rosto dela tá em formato V. É uma coisa de rosto. Parece rosto de 15 anos. É. Rosto de menina de 15 aninhos. Tá tudo bochechada aí. É nem feita. A bochechuda também. Eu tô bochechuda. Eu acabei de acordar, amiga. O teu é natural. O teu já é natural. Eu dormo com camisório. Dormo com camisório. Bom nada. Nada de banho. Não vou apanhando na mangueira. Não, tá saindo um brilho. Não, tá saindo. Não, tá saindo. Vai, gente. O gato gosta de mim. Sai daí, meu. Você tá ouvindo café dentro. Chega, vai cá. Chega. 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 Chega, meu amor. Chega, meu amor. Chega. 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 Esse cantinho aqui, Ju. Amigo. A mãe, o que é isso, mãe? Ela tá botando no buraco do cravo. Não é esse não, nega. O que é isso? No buraco do cravo. No cravo. Que tu tira lá e ficou o buraco. O mãe, não pode, mãe. O mulher, a mãe tá botando... Pera, menina. É porque o teu nariz ainda tá inchado. Inchatou o sol, agora que eu te vi. Amiga, não pode, amiga. O teu nariz tá... É, amiga. O teu nariz tá... O teu nariz tá remoza, amiga, ainda. Remoso? Tá nem pote. Tá. É porque é muito esponjota a cara do nariz da senhora. É, não, amiga. É porque tá inchado ainda. E ela fica só furando. Eu fiz nada no nariz, não, Jussara. E o nariz fica... No meu cu. Mãe, calma. Mãe, não pode, mãe. Você pega a porta desse aqui. Eu tô dizendo que ela tá botando... Deixa eu pegar uma chave de fenda pra empurrar. Empurra no céu. Pra ajudar a bater uma... Prego. Porque tá mais com o prego. Tô dizendo, ela tá botando no buraco. Que buraco? Eu tenho que buraco. Nem buraco, tá vendo? Eu tenho que buraco, né? E põe do cravo que você tirou. É muito grosso. Minha, não precisa dar piroca. Amiga. Amiga, bora, amiga. Bota tudo, cavalo. Bota tudo. Ela tá botando o pau no nariz, né? Não é o largador, não. É o pé aqui, ó. Nessa bichinha mole do nariz, ó. Ó, onde eu aperto pra sair o catarro. Vem aqui, saia do topo, né? Então, né? Tu tá muito bem aqui no pau. É porque o nariz dela é tão formato. De um... De um tomate e ninguém tá... É muito ruim, peço no nariz de uma bruxa. Ai. Vai, mãe. Vai, mãe. Ai, não aguento, não. Botou. Botou. Botou eu. A mãe tá bem pertinho. É o resto do cravo que ficou. É, amiga. Bota tudo, bico. Na hora que você enfia nela, ela deixa. É, mulher tira na alma, né? Deixa eu aguardar. Deixa eu botar, amiga. Tá no canto já, né? Já. Agora é só empurrar. Vai, bota tudo. Porque o cravo já fez um buraco, amiga. Não tem mais roupa em parada. É só empurrar pra entrar. O buraco já tá feito. Olha aí. Olha o buracão. Olha o buracão aí. Tá a marca do parafuso. Tá a marca do parafusão. Vai, mãe, vai. Bota tudo. Enfia tudo. Agora, ó. Tu pega a ponta aqui e enfia assim, ó. Empurra agora, vai. Vai. É sério, amiga. Vai, 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 vai. Vai. Deixa eu ir, ó. Toma. Vai. Fica melhor. Mano, calma a boca, mulher. Ela tá entrando. Falou. É sério. É sério. É sério. Vou ficar um buraco que ele é. Vai. Vai, vai, vai. É sério. Porão, 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 porão. Porão, porão. Porão, porão, porão. É sério. É sério. É sério. Vamos lá. Tá rezando Tá saindo silêncio e eu tô nada Deixa eu bater com isso aqui Vai bater no teu Amiga, é agora, 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 vai, é agora ou nunca, amiga, ou bota tudo ou bota nada 50 reais, amiga 50 não, porque agora é 100, foi duas furadas Tá entortando, não é agora, não é agora, é agora, é agora, esse é um homem que estou voltando a minha earth Ele tá entortando, a boca desce, ó Tá entortando, a boca desce Ai, entrou. Ai, estradou. Vai comemoração. Comemorar, comemorar. Ei, mulher, tu fez prancha? Fiz. Tu fez só prancha? Não, fiz prancha em datação também. E uma escova? Isso. Te dá perfeito, dá perfeito. Isso não é horrível.